E é aqui na Projeto 4 que você vai sair com o seu semi novo, com o seu zero quilômetro, do jeito que você quiser. Financiamento com zero de entrada. Tem os lançamentos, olha, tem muita coisa legal pra você, vale a pena vir conferir. Tem um orçamento na mão? Vem aqui porque eles vão fazer um super negocião pra você. Olha só, essa semana um Palio EX, duas portas, pintura metálica, à vista R$ 13.350,00. Olha, já é um preço bem legal, financiado com zero de entrada, mais 36 parcelas de R$ 563,12. É ou não é um super preço bacana? E se você tá procurando outros modelos, pintura sólida, pintura metálica, tem também, aquele semi novo. Você quer pagar um semi novo num preço bem legal? Tá precisando ter bastante? Procura, olha só. Tem aqui um Uno Milie X, quatro portas, pintura metálica, à vista R$ 12.350,00. Ou parcelado aí, financiado, zero de entrada, mais 36 parcelas de R$ 521,19. E aí eu sei, quando você tá querendo comprar carro, precisa de um parque grande pra escolher exatamente o que você precisa. Semi novo, precisa ter parque, não tem jeito, você precisa ter bastante opção pra escolher, pra negociar. Olha, aí eu não gosto desse frizz, eu quero ser um frizz, eu quero diferente. Muito legal, olha, tem um lançamento aqui que é o Palio Citymatic. O Citymatic vai te oferecer embreagem automática, R$ 18.250,00 à vista, ou zero mais 36 de R$ 768,58,00. Na pintura sólida, quer pintura metálica? Tem também. Vem aqui pra Projeto 4 que eu tenho certeza que sai o seu negócio. Tem aqui pra você um Palio ED 97,97 na cor cinza, à vista R$ 10.900,00. Ou zero mais 36, pasme, pasme nesse preço, R$ 496,63. Olha que parcelinha legal. E aí tem Palio Weekend, essa azul tá bem bonita. Uma Palio Weekend, seis marchas, R$ 99,99, azul. 9 mil quilômetros tem esse carro, hein, gente? Quilometragem baixa, bem legal. A vista, R$ 17.500,00, ou zero mais 36 parcelas de R$ 795,14. Pra levar uma Palio Weekend, tá facílimo. Olha aqui outra oferta pra você. Corsa Wind, R$ 96,96, branco, R$ 10.500,00, zero mais 36 de R$ 478,53. Tá muito fácil aqui na Projeto 4 que vai te atender no 30615888, de segunda a sexta, das 8h às 22h. Sábado das 9h às 19h, domingo também. Tudo aqui na Rua dos Pinheiros, 1021, Projeto 4. Muitas ofertas pra você, vem visitar, vem fazer um super negócio.